Hora do telespectador! Hora do WhatsApp! Aqui é o WhatsApp que eu recebi, Lamoniê. É, uai! O WhatsApp! Eu recebi aqui... Eu recebi, na verdade... Onde é que eu tava, hein? Hoje é que dia, Lamoniê? Hoje é terça. Eu tava em algum lugar que eu não lembro onde. Eu tava num lugar. Aí o rapaz me deu um cartãozinho com o nome da empresa dele e pediu um abraço pra mim. Pai, onde que eu tava? Eu tô meio... Depois que eu fiz 50 anos, eu não tô lembrando mais nada. Eu não sei onde é que eu fui assistir isso. Hã? Sábado? É o Altair. O Altair é lá da Vila Isa. Ele me deu o cartãozinho, eu não lembro onde é que eu tava. Eu vou lembrar aqui daqui a pouco. É lá da Eletrônica TV Son, lá na Vila Isa. Beijo no seu coração, ele e a família. Todo mundo ligadinho no BG. Pegou o cartão. Ah, lembrei, Lamoniê. Foi sábado, mesmo à tarde. Tava na Minas Gerais tomando sorvete. Lembrei, lembrei. A Núbia também. Ontem eu encontrei com a dona Núbia e com o seu Etervaldo. Encontrei só com a dona Núbia. Lá na casa do meu irmão, Éder Felício, amigo do Éder Felício. Eles são amigos do Éder Felício. E da Sônia, minha cunhada. É que, por sinal, é onde o Felipe namora. Tava lá na casa do sogro do Felipe ontem. É duro eu chamar o meu irmão de sogro do Felipe, hein? Que eu vivi pra ver isso. Ah, Deus é mais. Um beijo, dona Núbia. E seu Etervaldo, obrigado pelo carinho com o balanço. Vamos lá. Bom, aí, Lamoneu. É o tipo de mensagem que nós precisamos, como brasileiros, aprender a alimentar direito. E viva a salada. Boa tarde, Nico. Vamos de salada? Hein, Lamoneu? É, vamos, Lamoneu. Vamos de salada? Não! Era o sim, Lamoneu. Sou a Rita Mota do Granduquesa. Você e sua equipe são nota mil. É, eu e minha equipe nota mil vírgula. Menos o Jairão. Porque pra ele, o que tinha que ter aqui em cima, Jairão? Tem um bife suculento. Hã? Ô, Jairão, cadê o restante da comida? É só salada? Não, tem um negócio aqui também, Lamoneu. Aqui, ó. Hã? O arroz tá aqui. E a carne tá lá pra cima, né? Ah! É. Uai, 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 uai. Eu, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Já estou almoçando e assistindo o melhor programa do Brasil. O Balanço Geral. Com esse apresentador nota mil, Nico Mendes, feliz, sou eu. Nico Mendes, feliz, sou eu. De Moura. Esse apresentador vale ouro. Uai, Lamoneuê. O ouro tá caro? Eu tô bem caro, não tá? Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mostrou Já é o bastante Deus É, coitinho, eu tô querendo chegar naquela parte Você é precioso É só esse pedaço que eu queria, vou de novo Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Olha lá A música foi feita pra mim, ó Deus abençoe você e todos nós Feijãozinho Macarrozinho Com Batata Músculo Ou parece maçã de peito aqui, ó E ovo cozido, olha lá na mão Tudo junto, ó Aí levanta, não levanta? Aí você põe um pouquinho de farinha de milho no meio Aí já era Próxima Oi, Nico, boa tarde Aproveitando o clima de capa De copa Falei de capa É, achei que era uma capa É, pode ser uma capa, não pode? Ô, Nico, aproveitando o clima de copa Fechejando meu nível 54 anos, graças a Deus Selma De GV O Tinopão E o tema dele foi Copa do Mundo Viva o Exa E ele fez 54 anos aí Siomá Lá do Tinopão Parabéns, garoto Próxima Volta aí a foto do Siomá lá Tinha alguém olhando aqui Lamonir, não, né? Tinha não, era só pra conferir Se tinha um bisbilhoteiro ali Não tem não Aí A Dani Werneck não deixa nada passar Vocês não falam que é aniversário Do meu produtor Meu produtor Boa tarde, Nico Diz a Dani Hoje os nossos parabéns São para o nosso amigo e produtor O Arley Sobrinho Uma homenagem de todos Da edição e produção do Balão Geral Felicidades Diz a Dani Que seu dia seja repleto De surpresas alegres O Arley não bastasse ser Um excelente amigo Um excelente produtor Jornalista Bom Dessa nova safra O Arley Ele acorda Três da manhã Pedala Mais de Cem quilômetros Costuma ele chegar Aqui pra trabalhar Já foi na Bituruna Três vezes Subiu, voltou E tá aqui trabalhando Numa animação Hã? E a turma Chega oito horas Bom dia O Arley já tá Oi Correria Viva Beijo Arley Você sabe que eu te amo Né? Nico Boa tarde Manda um abraço Pra Daniele Werneck Acabou de mandar Mensagem aqui Aí Tá sim E especial Pra o Arley Que está fazendo Aniversário hoje Feliz aniversário Arley Beijos Renata Rocha Só deu o Arley Aqui hoje Vai mandar uma mensagem Pra ele também Não Lamonier Hã? Manda aí Pode Você nunca mandou Uma mensagem aqui? Oi Nico Mendes Tudo bem? Tô joia? Hoje é aniversário Do Alisson Lauar Mande parabéns Pra ele Os filhos Júlia Jonathan A esposa Patrícia E a família O abraçam hoje Venham comemorar Com a gente Fantone Peço Assinou Aí Esse Fantone Não é fácil Não né? Até o Fantone Já mandou Uma mensagem ali Você nunca mandou Lamonier Próxima Parabéns pra ele Aí hein Oi Nico Boa tarde Eu queria mandar Um grande beijo Pra minha avó Rita Que fez aniversário No domingo Olha a idade dela Lamonier 103 anos Você acha que você Jarão Gabigol País Consegue viver 103 anos? Jamais Diz o Jarão Que nem juntar Todos os quatro Juntos Chega essa idade Vocês estão na pegada Nossa Band Ah vai chegar Eu vou Porque minha avó Viveu 104 anos Rapaz A avó do Gabigol 101 É comparar É comparar A avó do Jarão Viveu 108 Isso quer comparar O vovô do Gabigol Comia banho de porco Gabigol todo dia Comia três hambúrgueres Todo desregrado Esse jarão Pão com ovo Pão com três ovos Como de manhã O povo fica dessa Grossura assim E vai viver Aqui sim É a avó Rita Pode pesquisar Com a avó Rita Se ela não foi criada Com banho de porco Comendo mamão No lugar de carne Comendo legumes Beterraba É Na hora de matar a galinha Correndo atrás da galinha No quintal Junto com o cachorro Hoje não Hoje a gente vai lá Me deixa esse frango aí O frango Você deixa três dias Fora de geladeira E não descongela E quer viver ainda Ah Hambúrguer Me dá um hambúrguer aí Oito colheres de milho verde Dentro do hambúrguer Vai viver Aonde rapaz Ah Estamos muito agradecidos Pela vida dela E teve bolo Viu Nico Aí sim Teve bolo E teve sorvete Que lamoni Petit gator Eu já fui em cima lá Aqui é a Neide De Teoflotone Bairro Serra Verde Obrigado Você anota Mil Ô Fantone Anota aí o contato Da Marineide Viu Eu vou visitar A vó Rita É Vou dar um cheiro nela lá Próxima Daqui a pouquinho Tem mais O Jairão falou Deixa eu reprisar Um abraço aqui Jairão Vai que o pessoal Não escutou O Altaí Da Eletrônica TVSOM Lá na Vila Isa A Núbia E o Etervaldo Lá no Morada do Vale Não No Cidade Nova Núbia E Etervaldo Eu falei do Altaí Da Eletrônica TVSOM Mas não tá consertando Nada pra mim não Vila Monier Não Isso não é mexer não Você é doido Alô Cleferson